A fumaça dos carros está mais realista, isso é interessante, isso eu quero ver se é verdade. Então vamos lá, parar aqui do lado, vamos fazer um burnout com o nosso carrinho, né? Prepara e vamos ver. Olha só essa fumaça, guys! São os pequenos detalhes que mudaram nessa nova geração. Olha como é que a fumaça tá mais bonita, velho. Eu curti. Então, mistério confirmado, é verdade.